Por que vocês não guardaram umas para mim, hein? Bom, nós achamos que ia estragar e de você volta. Mas para um lado foi bom todo ano você se empurra de jabuticaba e depois fica com dor de barriga. Com dor de barriga sou mais, Ciclis. Mas isso não vai ficar sem som. Tem outras jabuticabinhas nas redondezas. Eu ainda vou encontrar jabuticaba ou não, me chamo Chico Pinto, sou. Tinha uma na casa do Zê da Roça. Chico chegou tarde, minha jabuticabeira já está vazia. Este ano eu mento e de jabuticaba. Ninguém perguntou. O Celene também tem jabuticabeira. Desculpa Chico, mas não sobrou nadinha. Ai, não é possível. Será que este ano não vou conseguir pôr mais nenhuma jabuticaba? Tranquilo, se não tentou comar do meu lau. Ele tem uma porção de jabuticabeira. Uai, é minha moça. Oh, só seja bem-vinda, carnal. Sou Jibido, Kiko, historinhas para a família. Chico e Natália o matadão. Chico, tem seitos que não querem passar o Natal conosco? O Unibus já vai sair sorteal, primoteal diz. Não, não. As telhas estavam com a margem do Natal. Vou passar com meus pais, sou. Tá certo, Chico, boa virgem. Imagina, aqui é passar o Natal aqui na cidade, só longe. E pra ir mais? Tá ervore toda enfeitada da ceia, sou da prosa de amigos da varanda. E na missa do galo, carozinha é debaixo do ser estrelado. E claro, papai noia trazendo os presentes. E nunca que ia perder isto tudo, sou iau, iau, ai, ai. O que que foi, iau, ai, por que parou, parou, por que, sou? Louve uma queda de barrilha na estrada, esta totalmente bloqueada. Isso aí, sou. Não vamos desentendir esta estrada, trabalho para dois dias. Mas hoje existe esperada, é Natal. Sinto muito, mas não há tempo, é melhor que vocês desçam que passem a noite no hotel. É o jeito, há um hotel aqui na beira da estrada, aqui perto, vamos. Pessoal, fiquem ligados para o próximo vídeo. Continuação, em breve, já inscrito, se inscreve, se aperte as notificações para receber o aviso dos vídeos do nosso canal, sou. Muito obrigada, meu mal, aposto que sobrou, sou. Tem que ter liberado o Tintin. Ai, por favor, meu, sou um presbindejão, é claro, o nosso... E o Petri, eu sabia. Pelo menos uma vim cá pro papai, beleza? Só mais um pouquinho, e vou estourá-lo-se na minha boca, sinto o seu gostinho, jaja. Não vou tá aqui com a minha jabuticaba, passarinho ou ladrão. Ah, eu quero um jabuticaba, aí eu quero. Nunca evite tomar jabuticaba aqui dando sopa. Outra ostra, iupi. Outra ostra, iupi. Já, tá terminado o último, então vamos embora. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou. É mais um vídeo do Chico e Natal no Matagal. Vamos, garoto, siga nós aqui, o teu. Ah, é só porque eu queria passar no Natal com a minha família, sou. Epa, peraí, por que que não, uai? Eu posso andar pela floresta, vós já estava chegando, uai. Iupi, é isso mesmo que vou fazer. Pra final, eu conheço este mato como a forma da... Ai, vai, 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 tô. Acho que eu devia só ir pra minha mão mais vez. Tô mais perdido onde que gato dentro do caniz. Ai, ai, agora quem vai me acerar no meio do mato, uai? Epa, epa, alguém viu, tô aqui, tô aqui. Uapai, sou um passarinho, sou. Agora, gente, estou ouvindo passos. Será possível que só tem bicho por aqui, sou aí? Ai, ai, quem que tá mandando eu, fica aqui, tá agora? Ai, ai, olha uma cobra, socorro. Que situação eu não queria passar, Natal no Té, agora vou passar aqui em cima de uma árvore. E pior, sou que já, já tá escurecendo esse. Ai, ai, sou que Natal triste que eu vou ter. Ai, ai, você que a sua pronta não sabe o que é Natal. O Natal é a data mais bonita do ano, é a data em que Jesus nasceu. Neste dia, só nós humanos festejamos com a família. Ai, ai, sou, é uma belezura, vocês precisam ver. É, sabe o que as crianças fazem depois. Então, sou colocou os sapatos na beira da cama pra Papai Noé deixar presentes. Ei, sou, cadê de ter uma boa ideia. Odei cabelo, sapato, que nem moço. Ouço, não dizem que o Papai Noé acha a gente em qualquer lugar, então se ele vai me achar aqui na... Pessoal, fiquem ligados para a continuação do episódio do Chico e Natal no Matagá. Olá, sou, seja bem-vindo ao canal de novo. Se inscreva-se e deixa seu like que isso continua ação do episódio do Natal no Matagá. Ah, então o Cátio tá de Papai Noé que nunca apareceu. Não fale a isso, o negócio de Natal não existe. Ei, tem razão, sou Papai Noé, eu não me atendeu, não trouxe os meus pais. Não deveria ter dado uma lição, nem sou. Vamos aqui, pareja, não adianta fazer hora que estamos procurando e nada do Chico. Olá, sou, seja bem-vindo ao canal de novo. Se inscreva-se e deixa seu like que isso continua ação do episódio do Natal no Matagá. Então, agora há pouco eu vim ao se falar e achei muito interessante. Como faço para ganhar presente deste tal de joelhão e... Eita, sou joelhão e nada, Papai Noé. Agora sou para você ganhar presente. Que não sei, não viu, sou. O Papai Noé visita os bons, menino. E todo mundo sabe que você tem parte com coisa ruim, sou. Uai, mas só tem nada. Eu vou arrumar um presente para mim de qualquer jeito. Mas, uai, sou, se não entendeu nada, é o mais importante do Natal, não? E o presente, sou. Um anão, sou. Olá, sou já inscrito no canal, se inscreva-se e deixe o seu joinha para mais vídeos novos. Chico, bem-vindo, eu também tenho um celular. Tô dizendo, o Isêler e o pessoal lá na cidade fala tudo numas caixinhas que nem caica de fosso. Eles chamam estas caixinhas de seluíte. E todo mundo anda com uma no pulso. A igua deve de ser uma maçaroca da amada de tanto filme maçaro. Que, 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 nada, o seluíte funciona sem fio, uai. Uai, Chico, assim, não tem ventadilista da historia, não é? Que, que, não, então, primo, você cá tem um. E geralmente quem fala no seluíte faz coisa e demitido. Eu meio que queria até um desses. Se esquecer, caro, pra suço, coisa de bacana. É coisa que nunca vai chegar por estas bandas. Ao primo, eu comecei então, genezinho. Uai, só que ele era o Tardeci, Ulrich. É o Peçame. Você não repara como as meninas estão olhando para o traste do genezinho, su? Ai, eu não, senha, que amaria com a fufa. Pois é, né? É meu, ah. Ai, é isso aí. Peraí, tive uma ideia aí. Uai, sou eu, senão, consegui ter uma ideia. E andava ao mesmo tempo, su? Qual foi a ideia que eu me tive? Vamos fazer o nosso próprio seluíte. Pessoa, deixa o seu joinha. Se inscreva-se no canal para a continuação de Chico Pinto Celular. Olá, sor, seja bem-vindo ao Carna Suenovos. Se inscreva-se na historinha de nós. Chico Pinto e é boca de joia. Vou te cabar, barulha do matão. Quero amigos do Chico. Me desculpa, Rosinha. Agora não tenho tempo para prossear. Ai, me demorei demais, mas lá na casa do primo só espero que elas tenham esperado por mim. Noi, pai, mui, pai. Oi, Chico. Me fala, eu cheguei a tempo de... A tempo de que fio? Me fala, eu cheguei a tempo de comer jabuticaba. Eu tinha me esquecido que era época de jabuticaba. Ela só dá uma vez por ano. Vocês sabem como eu sou louco por jabuticaba. Então, me fala, ainda tem. Nossa, jabuticabeira este ano ficou carregadinha. Dava até gosto de ver mais um artículo e vendi o resto da molecada de penufas tempo. Oba, não, não acredito. Não pode ser verdade. Uai, mas, né? Não sobra nem o minha, nem o minha. Se lá e aqui tá toda casca no chão, o povo fez a festa. Pessoal, fiquem ligados logo logo. Segunda parte do Chico em época de jabuticaba. Deixe seu like, sou e fale de onde você está vendo este vídeo. Enquanto isto, Chico ainda está atrás de jabuticaba. Chico desanima até Rosinha aparecer. Ai, 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 não é jabuticaba coisa nenhuma, não adianta. Ouvi dizer que desde que você chegou a estar atrás de uma jabuticaba. Fico. É, mas não achei isso. Oi, sou jabuticaba, fui. Pois olha só que eu guardei pra você. Não! Então, chapinho, satisfeito. Ah, muito. Eu só nunca aconhei tanta de uma vez lá. Que bom que dizer que nós pude finalmente matar a saudade namora um pouquinho. E não vai dar não, Lousinha. E que seus olhos parecidosa jabuticaba assim, juiz. Olá, novo por aqui. Se inscreva-se no canal, ai, sou. E qual é a ideia em que você teve isso? Vamos fazer o nosso próprio celulite. E como a louco, só estas coisas são cheias de botão. Eu sei de onde é a rana, tudo isto. Vai ficar igualzinho os que vende nas lojas. Vai, só não sei não, viu? Estas caixinhas de bar, elas são de plásticos, que nem as do celulite. Os botão com número a gente faz com as peças do jogo de tubola. Só colar os botão e espera secar, rio. Espera, sou mais os celulite, são cheios de fio, drento, ai. Fio não é problema, a gente enche o nosso também, uai. E vamos, só espera pra ver como fica, ei. Diz aí que tá, hein. E o que que ficou injetado? Kirill, vamos fazer um teste. Sim, vamos, só, hehehe. Chico, esse tá me ouvindo. Descobrimos como se fabrica celulite. Agora só vamos dar um de bacana para as meninas, so. Elas nem vai acreditar no que vai ver, so. Olá, meninas. Chico, que estou em sua mão. Pessoal, fiquem ligados para a parte 2 de Chico, eu também tenho um celular. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o canal Chico e ainda tá no Matacal. E virgem santa, tu tão preocupada. Nove horas, vi nada de Chico chegar. Vai, Bento. Acabei de passar na rodoviária. Ô, ônibus, não chego, parece que caiu uma barreira na estrada. Sei, não. Carmo, os passageiros estão bem, foram tudo para um roteiro. Só que eu liguei pra lá da vila e ninguém sabe de Chico. Aí, meu filho sozinho em noite de nadar. Vou atrás dele, isso que vim avisar. Eu não morto sem o nosso fio. Dá boa sorte, Bento. Ai, meu, ai, é isso. Ai, ai, sou o Dom Piquento. Ai, ai, isso eu tô na floresta, o Papai Noé não viu. Ai, ai, eu sou o Papai Noé. E Papai Noé que nada. Oi, socorro, sou um saco. Olá, sou, fiquem ligados nos próximos episódios Matal no Matagá. Na verdade, estou por uma boa causa, sou. Foi quase, seria isso. Pra eu não ficar com a dor de tanta vontade de comer jabuticaba, só por favor, o senhor tem... É verdade, Chico, e não custava nadar, se provar algumas frutas. Mas acontece que esse ano acabou tudo. Oi, é bem dizer que o senhor comeu tudo sozinho, sou. É que eu aluguei a jabuticaba, porra. A pessoa comeu até infarto, eu ganhei uma boa notinha. Opa, é que ele é tanto comer jabuticaba, sou. Vamos, Chico, então vai lá, dá uma zoeada. Se se tiver alguma no pé, pode comer. Olá, novo por aqui, se inscreva-se no canal, é isso? Olá, pessoal, bem-vindos à parte 2 de Chico, eu também tenho o celular. É um celulite, um tipo, um tipo, aí, Rosinha? Como é celulite? Agora me senta aqui que vou fazer uma ligação. Tá chamando? Oi, Chico, ligando a cobrar. Conte na parte 3, só fiquem ligados, uai.